Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente tá numa situação muito boa, né? Muito boa mesmo, sabe por quê? A gente conseguiu simplesmente, praticamente, converter quase todo mundo pra nossa fé, pro nosso credo e... E agora, meu amigo, a gente tá praticamente assim, olha, nessa vibe. Por que você distraiu meus pensamentos? Eu não posso esperar para ouvir suas ordens. Minha esforça é sua, senhor. Devemos marchar? Qual é o seu comando? Minhas troupes estão esperando. Qual é o seu comando? Minha esforça é sua, senhor. Uma batalha aqui perto, né? Você pode confiar em mim. Uma província foi sucessivamente convertida em nossa religião. Nós mudamos a nossa opinião com a clergia. Senhor, uma guerra foi declarada em nós. Um plano de invasão fora perdeu um suporte. Nosso clérigo foi sucesso em convertir a religião de uma província. Nossa cultura está spreadando rápido, senhor. Um pacto de defesa forneio perdeu um suporte. Senhor, nossos inimigos têm ganhado um novo alívio. Vamos buscar aliados também. Suecos. Desgraçados, né? Noruegueses. Eu não quero que ninguém ataque o... O... Tá maluco? O que eles vão me pedir? Bavária, Bavária gosta de mim, né? Pronto, Bavária vai me ajudar. Lohan. Não. Caraca, a Noruega também é mó... Filha da mãe, né? Pelo menos a Bavária vai me ajudar. Esse Rostal, que maldito aqui. Guerra dupla, cara. Esse é o problema. Minha sombra é sua, senhor. rostal. Minha terapia está esperando. Respeça a minha autoridade. A guerra está chegando. Qual o seu permissão? Sim! O que é o seu desejo? O que é o seu desejo? Vamos planejar nossa estratégia As pessoas sempre precisam de convidência Não há mais convidência necessária aqui? O mundo está no seu dedo Às vezes a diplomacia é a única maneira Nós conseguimos convertir a religião de uma província Tem que bater neles primeiro Sim, meu senhor O que é o seu desejo? Sim, meu senhor E onde eu vi o exército dele chegando perto do meu? Aqui É aqui Do que realmente? O que é o seu desejo? 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 Sim, meu senhor I will crush these bugs Our culture is spreading fast, sire The enemy is pillaging one of our settlements Enemy troops have crossed our borders Our ranks were reinforced by another army My leads Our cleric was successful in converting the religion of a province One of our settlements is being pillaged We captured the lowly cur, known as the enemy leader A diplomatic message has arrived My lord A foreign knight is in our dungeon An invasion plan against us has been weakened To battle and victory! Muita gente fica feliz Muita gente fica puta Muita gente fica puta A Hungria, né? Smolensk Deixa eu ver o que tem aqui em Smolensk Minha sword é o seu, sire Minsk, né? Minsk também tá ruim Minha ordem Minha ordem Minha ordem Minha ordem Política Minha ordem Cara, eu precisava deles aqui do meu lado Nada A França tá de sacanagem com a minha cara também? Minha ordem 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 Não, 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 obrigado. Respecite a minha autoridade. Minhas troupes estão esperando. Vamos configurar o campo atrás das paredes. Senhor, nossos inimigos foram reenforcados na batalha. Minha pedra é sua, Senhor. Mais troupes estão vindo para ajudar em nossa batalha. Devemos marchar? O que é o seu desejo? As troupes hostiles estão vindo para o nosso setembro. Considera isso, Senhor. Essa é uma boa estratégia. Vai lá interceptar. Minha pedra é sua, Senhor. Eu vou destruir essas batalhas. O que é o seu desejo? Nós vamos marchar para a batalha e a vitória. Nós recebemos uma mensagem diplomática Nossos rancos foram reenforcados por outro armário Nós não pudemos mudar os pensamentos de nosso povo Minhas troupes estão esperando Eu vou destruir essas bocas Uma mensagem diplomática chegou Meu senhor, nossa pesquisa foi interrompida Nossos rancos foram encontrados um campão mercenário Senhor, nós fomos victoriosos Nós capturamos um reino externo, Senhor Nós paramos o inimigo de desculpar a nossa sessão Nós recebemos uma mensagem diplomática Eu estou pronto Muita comida no final Sim Deve ser marcado Para o reino Barra, barra, barra Para o valor Ataca Isso é uma boa estratégia At once Sim Nós vamos construir um campo Behind the walls Sire, nós descobriu mercenários Camping em nosso país Nosso cleric Convertiu a province Para a cristianidade Nosso armazes Conquered a province Nosso soldados Forçados Para parar de lutar Lua estabilidade Plague some of our lands, sire As you wish As you wish My troops are waiting We'll arrive soon My sword is yours, sire I obey We are on our way My lord Enemy troops have invaded our lands For the crown A letter from the pope Requires your attention My lord One of our castles Is under siege For order Attack For valor Attack Your orders Yes My sword is yours, sire The world at your fingertips A hostile army Has joined in battle against us The enemy grows stronger, my lord Conseguimos expulsar eles daqui Pelo menos, né Pronto Assinamos uma tratada De não agressão com eles Agora Eles vão ter que segurar sozinhos, né Sem um Sem uma distração aqui de dois lados É bem mais difícil Eu estou pronto Minhas troupes estão esperando As suas ordens? Minhas troupes estão esperando Let's drive off the invaders I am ready Reinforce our brethren Should we march? Any tactical advice? Vem para o castelo. De logo. Essa é uma boa estratégia. As tropas inimigas têm cruzado nossas fronteiras. É melhor voltar para cá. Hamburgo. Lá eu vou ter tropas melhores para recrutar. Sim. Deve ser marchado. Minhas tropas estão esperando. As suas ordens. Minha língua irá lerem. Minha lija. A desigualdade se desistiu em uma das nossas províncias. Missão? Inmissível. Meu senhor. As tropas inimigos invadiram nossas terra. Uma mensagem diplomática chegou. Galicina. A desigualdade se libertar. A desigualdade. A desigualdade. A desigualdade. A desigualdade. eu pego por a batalha, nós não nos deixamos derrotar Ninguém vai entrar nessas paredes O que é o seu desejo? Devemos marchar? Nossos armazes têm a mão de cima Pelo menos a gente vai resolver esse problema com esses russos safados agora O inimigo está aqui Estar com esses pontos de captura pode nos dar uma vitória decisiva Nosso marshal tem colocado nossos armazes aqui Olha a quantidade de tropas que a gente vai levantar Isso é o que nós estamos pagados Precisa sua espelha, isso é o que nós estamos pagados Atenção, isso é o que nós estamos pagados Move Atenção Blood e steel Break their lines Comentem a lutar Cavel read your command Trots Wait The order They're shooting at us Blood and steel Você vem pra cá. Eu estou em charge aqui. Fight these fools! At your command. Blood and steel! Gallop, men. Brace for impact. St. Shent, try moving faster. Our squad is fleeing. Eu estou em charge aqui. The enemy troops are losing hope, quickly. We are under attack. We are awaiting orders. Take cover. The enemy fled by sheep. We have driven off the enemy invaders. Yes. My leg. Vamos lá acabar com eles. My sword is yours, sire. Yes. What is your wish? Fight with honor. Our ranks were reinforced by another army. At once. At once. At once. The enemy will fall, I assure you. What is your command? Even I cannot do that. No, no. Sure. No. 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 As tropas inimigos invadiram a nossa terra. Os colegas estão fugindo da batalha. Minhas tropas estão esperando. Mais tropas estão vindo para ajudar a nossa batalha. Algumas conseqüências táticas? Um diplomata tem dissolvido o pacto de defesa contra nós. Um rei que se formou um pacto de defesa contra nós. Um rei que se juntou um pacto de defesa contra nós. Cabra-filha da mãe, né? Nós podemos encontrar uma solução. Com os suecos, que estão sempre de palhaçada com a minha cara. Eu estou indo para fazer alguns amigos. Nós recebemos uma mensagem diplomática. A guerra está vindo. Sem descanso! Sem descanso! O tempo está chegando para escolher nosso princês de educação. A nossa opinião com os tribunais tem sido uma descanso. Sua Excellência, o rei, e a sua família mais famosa. Eles não me aprisionaram, senhor. É um bom começo. A luta com honra! Sim, meu senhor! Seja sua ordem. Aqui é uma linha que tem uma boa. O que é? 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 O que é que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? Eu não quero casar com ninguém aqui, pronto. Minhas troupes estão esperando. Uma nova província agora é loyosa para nós. Não. Não vai ter casamento. Eu vou fazer seu nome conhecido, meu senhor. Uma província foi sucessivamente convertida em nossa religião. A nossa opinião do clérigo mudou. Sire, nós descobrimos os inimigos que marcham em nossas terras. Uma nova província declarou sua loyosa para você, meu senhor. Eu não tenho ainda soldados aqui, esse é o problema. É melhor dar o comércio e tal, mas não sei se será boa não. Nosso clérigo convertiu uma província para a cristianidade. Nós melhoramos nossa opinião com a clérigo. A heresia pagã se espalhou para um dos nossos neighbors. Um arqueiro. E o outro é uma unidade pesada de cavalaria. Minha tropa está esperando. Meu senhor. Uma província de casamento chegou ao nosso caminho. Não mesmo. Os franceses são muito safados, não ajudo em nada. Eu estou pronto. Estou na guerra aqui sozinha. Vamos ver se algum francês vem aqui me ajudar. Sim. Uma mensagem diplomática chegou. Pronto. Melhorei isso também. Sim, meu senhor. O que é o seu desejo? Nós recebemos uma mensagem diplomática. Um dos nossos setimentos foi pechado. Um dos nossos setimentos foi pechado. Vamos lá, reflete. Vamos lá, reflete. Nós fazemos um novo edificio, senhor. Sim. Ele invadiu-me aqui, olha. Aqui próximo de novo, vórode. Abram. Abram. Os troopos inimigos foram atravessados as nossas estrelas. Os inimigos estão cumprindo um dos nossos setembro. Nós temos melhorar nossas relações com o Reino Unido. A guerra está chegando! Se eu conseguisse pela minha luz... Você sentiu o frio da morte? Senhor, nossos inimigos foram reenforcados na batalha. Nosso clérigo falaram para mostrar o caminho direito para alguns dos heathens do nosso reino. A nossa autoridade de criação caiu, Senhor. A nossa opinião de peixão aumentou. A nossa opinião de clergia aumentou. A nossa opinião de nobilidade aumentou. Bom, eu estive esperado há muito tempo para a resposta. A nossa autoridade de criação está se esclarecendo, Senhor meu Senhor. Senhor, a peixão está desatada com nossas atividades. sua ordem? mission? impossível a diplomatic message has arrived yes what is your wish? your orders enemies have pillaged one of our settlements this is a good strategy a new upgrade has been completed sire sire one of our prisoners was exiled by his kingdom we have angered our nobility any tactical advice? yes my lord one of our settlements has been pillaged your orders? the enemy is pillaging one of our settlements even i cannot do that what is your command? our population is rebelling our cleric was successful in converting the religion of a province sire we have spotted enemy troops marching through our lands cabra maldias a hostile army has joined in battle against us rebels have laid their filthy hands on our settlement a mercenary camp was spotted within our lands enemies have pillaged one of our settlements my lord more people now follow our culture sire the enemy is the enemy is besieging one of our customers sire our enemies are reinforced in battle the queen has given birth to a healthy prince we've crushed an enemy army sire we've pleased our nobility sire a rebel army has been defeated we've defended a settlement from hostile forces sire our enemy offers peace our clergy's opinion has worsened my lord enemy troops have invaded our lands enemies are burning one of our settlements call to arms a castle is under siege my blade is sharp my blade is sharp consider it done sire yes my lord at once should we march shong sire we have spotted enemy troops marching through our lands surround those dogs sire our culture has spread to another province eles acabaram de se dar muito mal muito mal mesmo bring us some support and my league what is your command my troops are waiting fight with honor yes my lord your orders i can't right sobe aí filhão i thirst for battle our ranks were reinforced by another army my lord enemy troops have invaded our lands a diplomatic message has arrived a hostile army has joined in battle against us we lost an ally in our war hostile troops have plundered our settlement the opinion of our peasantry has improved the enemy is pillaging one of our settlements reinforce our brethren reinforce our brethren more troops have come to aid in our battle consider it done sire i die for my kingdom but i cannot do that none shall enter these walls sire our diplomat managed to improve our relations sire we've received a letter from the pope enemy troops have crossed our borders sire muslims have called for a jihad we won't let them reach one of our settlements is being pillaged a kingdom is no longer our ally sire our war has come to an end a kingdom o 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